E foi acontecido, mais ou menos, de domingo para segunda, o policial foi lá e aí disse que não ligou para tirar. Falou para a gente que já tinha tirado o corpo, que estava em Itabuna, na ML de Itabuna, viu? A gente fraca, sem condições, estava ajeitando o carro para ir buscar. Depois foi que o rapaz ligou para a gente, que disse que esse só estiver lá e olharam, viu? E não tiraram os corpos dentro d'água. Quando é hoje eu estou aqui embaixo no centro, foi que o rapaz ligou para a gente, que os corpos ainda estavam lá dentro d'água, boiados, fedendo muito, viu? Os urubus já fechando e sem condições de tirar. A gente não tem condições porque a gente são fracos para ir lá, viu? Então, estão pedindo um apelo aí e apelando também para a justiça que o irmão dele, a mãe dele está tudo em Pindorama, viu? Então, pela lógica, se a ML chegar e conseguir tirar, o direito é vir procurar onde moram os parentes, que nem moram aqui em Pindorama. Chegando em Pindorama, todo mundo é conhecido que eles foram nascidos aqui e criaram tudo aqui em Pindorama. Você já procurou os governantes da cidade para lhe dar uma ajuda? Eu, por sinal, o que eu procurei foi um rapaz que trabalha ali no setor pessoal ali do Baianão. É setor pessoal, né? Ali do Baianão. Foi que ele falou para mim, olha, Sr. José, o caixão, eu consigo o caixão, que nem agora de tarde ele barcou para as duas horas que eu fosse lá, que ele conseguiu o caixão para mim e ver se conseguiu o mesmo carro para ir buscar. Mas a gente pensando que estava lá, que nem se falou, que estava em Itabunda. Sendo que os corpos estavam dentro d'água, aí não tem nem condições de eu ir lá e entrar o rapaz, para o rapaz liberar isso aí para ir buscar. Mas você chegou a entrar em contato com a delegacia de Santa Luzia? Entremos em contato na delegacia de Santa Luzia, o seguinte, que nós freteimos um carro e fomos lá. E lá encontramos com dois policiais, eles falaram que já tinham tirado dentro d'água, sendo que não tinha tirado, quer dizer que aí mentiu para a gente. E você esteve lá em Santa Luzia que dia? Nós esteve sexta-feira de noite. E até hoje não foi retirado o corpo dentro d'água? Nada, não foi retirado ainda. Quer dizer que o ruim que eu achei que eles mentiu para a gente, quer dizer que eles falaram uma coisa sem certeza. Que eles deviam ter falado com certeza, não está tirado, tiremos. Que eles falaram, não, já tirou o corpo dentro d'água. Está no IML de Itabunda. A gente está pensando que está no IML de Itabunda. O corpo ainda está dentro d'água até os dias de hoje, faz oito dias hoje. Mas alguém do IML se pronunciou, falou com você alguma coisa em relação aos corpos ainda, por se encontrar dentro d'água? Não, do IML não tivemos contato nenhum. Então, você deveria ter entrado em contato com o IML para saber a porquê não foi retirado os corpos de dentro d'água ainda. Mas a gente sem condições, foi com esse carro pretado e só com a gasolina para ir e voltar, que nem foi chegando aí, a gasolina já estava de zero. A gente não tinha dinheiro, o motorista não tinha dinheiro, porque o motorista também é fraco. E aí não tinha nem condições da gente seguir a viagem mais. Sr. José, quais são os nomes dos meninos, Sr. José? O Dão, que lá eles conhecem por Dão, que eles lá conhecem por Dão. Então, o Dão tem 21 anos, que é o Arenildo. E o outro? E o Givão Nildo tem 17 anos. Quanto tempo eles estavam para lá? O Dão já tem que trabalhar lá, já trabalhou lá dois anos, aí saiu, veio aqui para a tabela. E daqui de tabela, foi quando os trabalhos pararam aí, aí ele voltou para lá e levou o irmão dele. Então, tinha mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, que eles tinham ido para lá. E que dia foi que aconteceu isso? Pela base que eles se ligaram para a gente, que deram a notícia para a gente, foi acontecer de domingo para segunda. Foi matada a paulada e facada. Inclusive o Dão diz que contaram para a gente, está em tempo com o fato de fora.